O Marcos Aravalho aqui para a nossa conversa também, trazê-lo para fazer suas perguntas, dar suas opiniões aqui. Diga lá, Marcos, bom dia para você. Bom dia, Felipe. Bom dia, Caio. Tudo bom? Bom dia. Caio, continuando nesse horizonte, acho que sempre o investidor brasileiro aqui, a gente sempre pergunta, e o Brasil no meio desse contexto? Assim, no sentido não só de commodities, petróleo, mas no sentido que a gente está vendo, de certa forma, alguma polarização e tudo indica, depois você me corrija se estiver errado, tudo indica também a aproximação, de certa forma, da China dentro desse contexto muito mais para o lado do leste do que do oeste, vamos dizer assim, muito mais para o oriente, para a Rússia, do que para o lado americano. E o Brasil dentro desse contexto? Sempre aquela pergunta, será que o Brasil vai ter que escolher um lado? Ele tem uma relação muito boa com os Estados Unidos? Também depende muito, nós dependemos muito da China. Enfim, a gente pode sair ganhando, a gente sai perdendo. O que pode acontecer no cenário, principalmente internacional, de comércio internacional para o Brasil? Perfeito, perfeito. Ótima pergunta. Eu acho, sim, começando pelo que você mencionou da China, da dinâmica da China com a Rússia. Essa dinâmica da China com a Rússia, desde os tempos da União Soviética, é uma dinâmica bastante complexa. Ora, são, digamos, aliados cautelosos, digamos assim. Eles tendem a ficar, muitas vezes, lado a lado, em contraposição ao Ocidente, mas também nunca foram aliados formais, absolutos, e cada qual todo mundo sabe ter seus próprios interesses. Nesse caso, especificamente, a China é um dos maiores importadores de petróleo do mundo. Então, para a China interessa ter um grande fornecedor mais ou menos do seu lado. Por outro lado, também, historicamente, ela não se envolve em muitos conflitos que não sejam nas suas fronteiras. Então, assim, é uma posição que tenderia a ser mais para o lado cauteloso, ou seja, sem se posicionar muito fortemente para um lado ou para o outro, o que, de certa forma, pode ser entendido como um apoio velado à Rússia. Só de não se posicionar contra, de ficar neutro já seria, de certa forma, positivo. Então, eu diria que, desse lado, a gente deve esperar essa neutralidade mais, que é o que está acontecendo agora, se manter como um observador, sem se envolver diretamente. Do lado das Américas, a questão, assim, acho que o continente americano como um todo, tanto a América do Norte quanto a América do Sul, como eu tinha comentado antes, eles estão um pouquinho mais isolados. Você tem o fornecimento próprio, a indústria de cheio americana, que, inclusive, é uma das nossas grandes avaliações de investimento interessante. os produtores de petróleo do cheio americano, que, a partir da década passada, do começo da década passada, aumentou gigantescamente a produção de petróleo e gás nos Estados Unidos, então reduziu muito a dependência internacional que os Estados Unidos têm, ainda importa petróleo, mas reduziu bastante. você tem, então, é um continente que, além de você ter um isolamento geográfico das Américas em relação àquele outro bloco de terra do mundo, você tem também uma certa autossuficiência em recursos naturais na região. Certo, óbvio, o mundo inteiro está interconectado, a coisa não é tão simples assim, mas é uma região que está um pouco mais separada. Então, as Américas, eles têm a vantagem de poder avaliar-se em qual grau quer ou não quer se envolver nesse conflito. A gente sabe que os Estados Unidos têm os seus próprios interesses, têm os seus aliados, e ele é um... se coloca num papel de liderança global. Então, de certa forma, algum envolvimento, eles já estão tendo, estão tendo conversas diárias dos comitês lá entre os governos, então eles já estão envolvidos por uma questão de posicionamento global dos Estados Unidos. Eu acho, assim, que a gente, Brasil, América do Sul, tem uma vantagem de poder ficar realmente de forma bastante, dentro do possível, bastante distante desse conflito. Tá ótimo. Tchau.